Pra mim, eu senti falta da gola do Guy Gardner, cara. Porque ele tem um traje que tem as golonas aqui, assim, tá ligado? Com coletinho, assim. Eu acho legal. Esse cabelinho que ficou engraçado. Ah, mas o cabelinho dele é engraçado, velho. É que ele não é tão assim, mas tá, é engraçado. É pior, na verdade. Os quadrinhos é pior do que assim. Coloca do quadrinho que tem aí. É que tem uns visuais que você vê em live action, fica meio, sei lá. É que nos quadrinhos, é bem tigelão mesmo. Colocou a tigela em cima e raspou tudo na lateral, que sim. Esse ainda tá dos menos piores. Cabeça de coco, velho. Cabeça de coco. É que tem algumas versões que ele tem o cabelinho do lado, mas tem o que é raspadaço e tem só a tigela aqui em cima, tá ligado? Então, tipo assim, o que o James Gunn colocou ali tá melhor. Pra mim, ele só parece o pai do Ron Weasley. Ele tá tipo assim, você olha. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Pra fazer as paradas. Mas, pô, essa gola aqui, tá ligado? Eu senti falta. Eu acho muito da hora, porque é o mais diferentinho, assim, que tem dos trajes. Você acha que ele pode mudar? Com certeza. Pode mudar e colocar algo, sim, sim. Tipo, quando essa equipe se desfazer, ele vai se tornar só um natalha verde. Então, aí ele vai ter um traje só pra ele, tá ligado? Eu acho que o Superman, a jornada do Superman, vai ser desfazer essas equipes controladas pelo governo. Não diretamente. Não vai ser ele que vai desfazer, mas o novo mundo vai ver que não precisa ter governo mandando equipes, esse tipo de coisa. Então, eu acho que sim. O Lanterna vai voltar a ser só um Lanterna. No primeiro filme, o Superman vai mostrar tudo isso e todos os... Mano, é o símbolo que ele vai mostrar. Seria muito maneiro. Eu acho que eles vão conseguir fazer isso. Eu acho que o filme é pra isso. É pra mostrar que tem heróis já fazendo um monte de merda, governo utilizando os heróis de forma errada, e o Superman mostrar que os heróis não precisam estar ligados ao governo. Que pode ser de forma independente. Exato. Eu acho que vai ser um pouco disso também. Exatamente. Tanto que você vê que ele é o único ali que não tá com um trajezinho da Lorde Tech. Eles provavelmente devem estar convidando ele pra ir conhecer o Maxwell Lorde, algo assim, ele tá indo junto. Ou ele salvou todo mundo e eles se salvaram junto, alguma coisa assim. Não sei. Vamos descobrir aí. Vamos descobrir. Tem mais fotos? Vamos ver as outras lá. Tem de outros personagens também, né? É, tem... Volta lá, faz o ver. Tá vendo? É raspadaço aquilo lá. Não. E tem sorte já. É, fizeram um favor pro ator, velho. Fizeram um favor pro ator, cara. Fizeram um favor, mano. É que tem um outro que é um pouco mais bonitinho. Mas essa agora eu sinto muita foto. Essa agora é bonita. Essa agora é bonita. Bem diferenciada, né? Você vê que o outro era fraquinho e esse é fortão, a versão dos quadrinhos. Volta lá naquela foto dos personagens. Sabe que ele tem uma triste origem nos quadrinhos também? Sério? Qual que é? Na época que eu fazia a triste origem dos vilões, né? Teve a temporada também dos heróis. E tem o do Gagarnier, que é assim. O Gagarnier, quando ele era criança, ele tinha dois irmãos. Um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E ele apanhava muito do irmão mais velho. Tipo assim, mas não é se apanhar de, ah, briguinha de irmão. Ele era espancado pelo irmão mais velho, tá ligado? E ele se sentia muito, tipo assim, o mais velho, ele era o fodão. A irmã mais nova era a queridinha, protegida dos pais. E ele era o do meio, que era tipo, foda-se. Inclusive, tem vários memes na internet que a galera fala que quem é irmão do meio sabe que realmente é zoado. Enfim. E aí, ele passa por isso. Ele vai ficando mais velho e sempre apanhando do irmão mais velho, que é muito agressivo com ele. E um dia, mano, ele resolve revidar. O irmão dele vai bater nele, ele pega um taco e bate no irmão dele. Só que ele quebra o braço. Só que no balão de pensamento que a gente vê nos quadrinhos, ele fica triste porque ele queria ter matado. Ele fala que ele foi na raiva pra matar o irmão dele. Só que acontece, depois disso, o irmão dele pede desculpas, explica que, tipo assim, ele era fugido da cabeça. E ele descontava a raiva do irmão mais novo e tudo mais. Eles acabam ficando amigos. Os três ficam mais velhos e eles entram na polícia. Os três se tornam policiais. E um dia, numa troca de tiros contra alguns bandidos, o irmão dele acaba sendo baleado. E quando ele tá dirigindo, assim, indo pra... Levando o irmão dele pro hospital, o anel do Lanterna Verde encontra ele. Por quê? Ele tava tão... Sem medo. Tipo, ele consegue controlar tanto o medo que ele foi escolhido pelo anel. Isso nos 952, essa versão. E aí, ele acaba se tornando um Lanterna Verde, entra pras tropas, passa por tudo aquilo lá. Mas é isso, a origem dele é essa nos 952, onde ele apanhava pra caramba, ele queria matar o irmão dele. Então, tipo... É que eu contando aqui parece muito simples, né? Mas não, pô. A história é... Fiquei contado até de chorar. A história é denso. Fiquei contado até de chorar. Vamos ver se vai ser explorado alguma coisa assim. Eu duvido muito que vai ter algum background muito forte desses personagens. Ele tem um contraste... É o central Superman, né? É, o Gai Garner tem um contraste muito forte perante aos outros membros da tropa dos Lanternas, cara. Todos eles são moralmente superiores, eles são certinhos. Mesmo, pô, sinestro. Mesmo indo pro lado do mal, ele tá achando que tá fazendo um certo. O Gai Garner é só porra louca, mano. É porra louca. Isso que é louco. O Gai Garner já se tornou Lanterna Vermelho também, por causa da raiva. Inclusive, no final dessa história de origem, ele acaba se tornando Lanterna Vermelho e tudo mais. Só que o da hora dele, mano, é que ele é chato pra caralho. E isso é legal dele. Por quê, mano? Até o Batman deu um soco na cara dele, nos quadrinhos, e isso virou até... É, icônico, tá ligado? Porque ele é pentelho, velho. Ele é o cara que vai te pentelhar, que vai querer ficar te zoando. Ele se acha o tal. E aí... Eu acho que vão trazer muito isso. Sim. Você olha pra cara do ator, você fala, mano, esse cara aí deve ser insuportável de chato, tá ligado? Sim, sim. E ele vai estar junto com o Maxwell Lord lá, trabalhando daquele jeito ali. Eu acho que vai ser um herói ruim. Algo assim. Sim. Acho que daquela equipe ali, talvez que vai dar uma salvada, provavelmente, a Mulher-Avião e o Senhor Incrível. O Senhor Incrível, né? A gente pode falar um pouco do Senhor Incrível agora também, que tá bem legal, porque ele foi o primeiro que vazou desses heróis, né? É verdade. Quando vazou os trajes do Superman ali, a gente viu o Senhor Incrível. Aí, ó. Várias cenas dele. Umas fotos dele e tal. A gente veio com um casaquinho. E, pô, é legal porque nos quadrinhos ele tem esse casaco exatamente igual, né? Que tem o Fair Play escrito assim e tudo mais. Essa máscara dele. Qual que é a parada? Pode ser que a empresa que faça essa equipe seja de dinheiro dele também. Porque nos quadrinhos ele é bilionário. Ele tem uma empresa também sinistra. Sobre tecnologia e tudo mais. Porque, assim, a história dele nos quadrinhos, né? Existiu outras versões do Senhor Incrível e tal. Mas a dele foi que quando ele perdeu a esposa e o filho, ele pensou em tirar a própria vida. Só que o espectro apareceu pra ele. Será que ele vai ter espectro no filme? Não sei. O espectro é uma entidade cósmica, né? De Cis, muito poderosa, né? Isso. Apareceu pra ele, mostrou os benefícios que ele conseguiria sendo um herói, tal, e tudo mais. Ele fala, beleza, vou usar meu dinheiro, então, pra fazer isso. Por quê? Além do dinheiro, além de ser bilionário, ele é extremamente inteligente. Ele tem 14 doutorados, com 25 anos já tinha tudo isso. Eu acho que da DC, ele é o cara mais inteligente de todos, cara. Mano, ele sabe tudo de engenharia, de medicina, de qualquer coisa envolvendo ciência. Ele é um cara muito foda, mano. O Batman é um detetive muito sinistro, mas de inteligência, ele é o mais inteligente. De mecânica, mano. E aí tem uma entidade que você falou? Não, essa entidade é a ira. É a ira de Deus, né? Que é o espectro. O espectro é outra parada. Ele só apareceu e mostrou pra ele, tipo assim, mano, não tira sua própria vida, segue em frente, vê um herói. Você tem um futuro interessante. Mas é uma cara ter uma... Pelo menos mostrar que tem entidade dentro desse universo. Sim. Não, vai ter. Vai ter, porque foi confirmado o monstro do pântano, pô. Vai ter muito. Já desse primeiro filme, pra mostrar, tá tudo aqui, rapaziada. É porque assim, eu acho que eles vão explorar a origem do Senhor Incrível. Eu acho que eles vão trabalhar bem isso. E aí, talvez, tenha algo do espectro. A gente vê ali que tem bastante dessa parte de tecnologia, né? Porque é o que é muito forte ligado a ele. Então, tipo, a gente vê ele com jetpack pra voar junto com a Mulher de Avião, com o Superman e tudo mais. Porque aí todo mundo voa, menos ele. Tá ligado? Então ele precisa voar. Ele tem vários apetrechos tecnológicos, né? Ele tem umas esferas que até agora não apareceu, né? Mas pode ser que ele tenha ali nos filmes também. Por exemplo, ele usa pra voar essas esferas. Ali tem o jetpack. Não sei por que que foi substituído por isso, porque eu acho da hora ele usar. Porque as esferas ele consegue fazer quase tudo, mano. Ele consegue voar, ele consegue criar um ataque, consegue fazer uma parada de defesa e tudo mais. Eu ainda não vi nos vazamentos. Pode ser que tenha passado alguma foto que eu não tenha visto e tudo mais, mas até então eu não vi. Essa máscara dele também, é tudo dessa parte da tecnologia, né? Eu vi a galera zoando que o ator tá parecendo o Hélio de la Penha, que era o cara do Cacete do Planeta. E pior que parece, velho, parece, pior que parece. Enfim. Eu não peguei referência. Você não assistia Cacete do Planeta, mano? Tá bom, acontece. É isso. Então pode ser que o dinheiro dele também esteja patrocinando essa equipe. Sim. Porque ele é extremamente bilionário. Então, pelo traje e tudo mais. Na minha cabeça não faz sentido muito assim o Senhor Incrível, que é o cara mais inteligente de todos, ser subordinado do Maxwell Lorde, pô. Então, provavelmente, ele tem algum plano por trás e é dinheiro dele também por trás ali. Então, eu tô mais convicto nisso. A gente vai ver eu explorar um pouco disso. Eu não acho que ele vai ficar recebendo ordens do Maxwell de boas assim, não. A não ser se for obrigatório pra um herói poder ser herói estar junto numa agência publicitária, uma agência de heróis, tipo a Vought lá no set, No The Boys. E aí, só o Superman... Por isso que o Superman vai ser preso. Ele é o único que não quer se registrar no Acordo de Sokovia. Exatamente. Estava pegando um pouco de cada universo. Mas eu acho que faz total sentido mesmo com o que o Jimmy's deve estar propondo aí e vai trazer pra gente. A gente tem mais algumas coisas aí, algumas cenas vazares e tudo mais. Eu acho que eu mandei alguma coisa do Twitter pra você também. Mandei, tem um videozinho pra gente ver que é legal porque... Agora vamos falar um pouco mais do Superman, né? A gente tem algumas cenas, cara, que é muito legal que a galera tá curtindo muito aí na internet que traz esse lado esperança do Superman. Sim. Que é o Superman... Ah, do Crypto. Tá aí ainda? Impossível o Crypto? Tem a foto ali, é. Tem a foto, impossível. Cara, esse vídeo do set de gravação... Esse vídeo é muito bom, né? Você vê que, ó... Ali, Taus, Taus... Senhor Incrível, o Guy Garner aqui, a Mulher Gavião... Não sei se é a Mulher Gavião aqui. Mas olha as crianças vindo abraçar o Superman. Sim. Todos estão andando ali. Isso aqui é a cena, tá? Isso aqui é sendo gravado, exato. Isso é nítido, tipo assim... Mano, é nítido nessa cena que os heróis nesse mundo são, às vezes, temidos. Sim. As pessoas não gostam muito dos heróis. Espera aí, isso é cena de filme, né? Isso é cena do filme. Ah, do filme, né? Tipo, tem um câmera aqui gravando e tudo mais. Não, então, fica nítido, ó. As pessoas estão com medo dos heróis, eles estão passando. Aí tem os repórteres e todo mundo corre pro Superman. As crianças, todo mundo acenando pra ele ali. É tipo, ó... Isso é muito Superman, né? É muito Superman. Ah, esses daqui a gente sabe que não dá pra fazer tal coisa e tal e tal. Tipo, os caras tão indo pra lá e ele tava indo naquela direção. Só que, galera, para, ele dá atenção, ele vai dar um abraço, vai dar um carinho, vai dar um sorriso. Uma coisa, foi mais confirmado repórteres nesse filme do que personagens, cara. É muito repórter. Eu vi. Eu acho que são, acho que uns seis atores de peso que estão sendo repórteres. Então, vai ter... Vai ser muito... Pra quem viu The Boys, vai ser muito pegada The Boys esse negócio de entrevistar muitos heróis, ver o que os heróis falaram, nos jornais, no Clarim Diário. Vai ser muito isso.